Música As fotografias mostram pelo menos 17 cachorros e dois gatos mortos. A carrocinha onde estavam os animais teria sido interceptada pela polícia depois da denúncia de maus tratos e sacrifícios dos bichos de forma irregular que estariam sendo praticados pela prefeitura de Caruaru. Uma das responsáveis pela denúncia da ONG União em Defesa e Respeito à Vida Animal falou por telefone a respeito destas irregularidades. No caminho a gente encontrou com a carrocinha, o policial mandou eles voltarem, a gente foi no buraco, que aí tem uma foto do buraco, que é onde ele faz a copa coletiva, que parece o Vietnã, ele joga os animais dentro. Isso aí já vem reclamando, já vem falando, o Ministério Público, a gente tem muita audiência que já teve, reclama desse pautrato, mas ninguém escuta a gente. Ninguém, ninguém escuta. Infelizmente teve que ter essa matança, essa crueldade com eles para poder ver se os poderes públicos, a autoridade, para tomar conhecimento, que vê a tona como é uma decisão. Eu acho que a pessoa cria, no caso o gato, a fêmea, quando tem bebê, joga os bebês todos aqui, a gente fica com medo que os outros pisem, sabe, e terminando fica, é um sufoco. Agora tem, tem, como é que se diz, locatários que dão comida, dão... Aí eu acho que as pessoas pensam que todo mundo vai cuidar, porque jogam aqui. Mas tem locatário que não gosta de... Porque tem, vamos dizer, quem tem um restaurante, quem tem uma lanchonete, não quer o gato ali por perto fazendo cocô, fazendo sushi, tá entendendo? Aí não gosta, aí quer dizer, a gente fica com o coração apertado mesmo, sabe? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.